Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Fitas Gitex, Tec Bond, Mega Artesanal, Singer, African Artesanato, Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre claro com muita, mas muita alegria, começo mais um programa sempre agradecendo você pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência e respeito a todos vocês que acompanham o nosso programa, todos os programas inéditos, inclusive de Réveillon, véspera de Réveillon, no começo de ano, para que você possa aprender muito artesanato. E no programa de hoje, ela tá linda, Helena Cândido, trazendo para vocês um lindo porta-passaporte, ela também só pensa e viaja, como é gostoso viajar, ainda mais com um porta-passaporte como esse, trouxe muitas sugestões, deixando o nosso cenário ainda mais colorido e lindo. Antes da gente começar a nossa aula, você sabia que a Fita Gitex traz mais de 6 mil produtos à sua disposição, são fitas decorativas e olha o que não falta, são lançamentos e novidades, né? Parabéns à turma da Gitex, trazendo o que há de melhor aí, para você deixar a sua casa, o seu artesanato ainda mais bonito, sempre com variedade de larguras, cores e estampas, tudo do melhor, hein? Parabéns aí, Fita Gitex, muita gente aí em casa, descansando no final de ano, na casa de praia, no sítio, mas ó, fiquem atentos, hein? Porque a Gitex traz para vocês lançamentos como o Laço Mania, para quem trabalha com laço, é sucesso, mais uma vez. Tudo bem, Helena? Tudo ótimo. Bom dia! Bom dia! É porta-passaporte, é isso? Porta-passaporte. Deixa eu abrir até para mostrar para o pessoal, ó. Olha que legal, tem esse fecho aqui, deixa eu abrir aqui, peraí. Ih, tá duro assim, hein? Peraí. Tem que segurar ele na mão, fica mais... Aí, pronto. Aí, ó. Tá vendo? Aqui dá para pôr cartão. Dá para pôr cartão, dá para pôr... Dinheiro, se precisar. Dinheiro, é, exatamente. Fecha aqui, pronto. É uma peça simples, mas que a gente usa bastante, né? Facilita bem na hora de um embarque, você está com tudo organizadinho, né? E, então, eu aproveitei essa peça, por ela ser simples, para eu ensinar a aplicação reverse. Ah. Tá? Então, ali, eu usei um bordadinho que eu tinha, que é quadrado, até eu poderia ter colocado o bordo e fica mais fácil. O que eu queria explicar é quando a gente compra aqueles tecidinhos maravilhosos que não tem e não são retos, tá? Que eu tenho que aproveitar. Olha, eu tenho um tecido aqui, ó. Eu tenho várias menininhas bonitinhas. Mas, para eu fazer uma peça dessa, eu corto a cabeça, eu corto o pé. Então, eu quero aproveitar, tirando, olha, eu vou pesquisar o desenho que eu tenho. Ou, então, eu vou fazer uma coisa redonda aqui. Então, eu pesquisei o desenho que eu tenho. É muito mais fácil fazer a aplicação reverse, porque você faz, você tira o desenho aqui, ó, num termo colante, você vem, risca, no caso aqui, o redondo, né? Vai pegar o tecido, no avesso do tecido, vai passar o ferro e aí nós vamos ter essa parte aqui. Ótimo. Feito isso, aí eu vou vazar. Vou vazar aqui, ó. E vou cortar exatamente na linha, tá vendo? O que que eu preciso aqui? O termo colante, ele tem que ser maior do que o que eu vou vazar. Ele tem que me sobrar uma margem. Aqui, ó. Ele tem que, tá vendo? Eu vazei, que é o tamanho aqui, e ele me sobrou uma margem aqui. Então, eu vou tirar a película que tem. Tá com a cola, né? Tá com a cola, fica aqui, ó. Então, eu vou acertar isso aqui e vou passar o ferro. Então, eu apliquei por trás. Fica um aplique, né? Fica um aplique. Dá pra fazer a mesma coisa aqui, ó. Nesse desenho que eu tenho aqui. Como eu não enxergo direito o desenho, eu venho com papel. Ah, aí você faz uma moldura pra ela, no caso. Faz uma moldura pra ela. É, exatamente. Faço uma moldura pra ela. Faço uma moldura. A única coisa aqui, nós temos uma coisa redonda. Então, tanto faz. Se eu tirar de um lado ou do outro, ele é igual. Ele não tem frente e verso. Ele não tem frente e verso. Aqui eu tenho. Então, aqui eu venho, tiro o desenho, mas quando eu for passar para o papel, eu tenho que passar ele invertido. Então, eu vou passar ele invertido e vou colar no avesso do meu tecido a mesma coisa, olha. Vou vazar ele e aí eu venho na minha bonequinha, tiro a película, igual eu fiz no outro. E o que legal, pode aproveitar em N peças, né? Aproveita tudo, porque às vezes a gente tem tecido que pensa que não dá pra fazer mais nada, mas tem lá um... ele é tão bonitinho, tem um desenho diferenciado. Aqui é só passar o ferro e ele tá colado. Já é uma técnica, já é uma aula pra vocês que estão acompanhando o nosso programa. Agora ela vai dar uma segunda aula. Isso. Feito isso, você escolhe o que você quiser. O porta-passaporte, esse que você mostrou aí, ele tem 18 centímetros de altura e 28 de largura. Então, eu tenho que trabalhar com esse tamanho. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu fiz, eu vazei. Com esse quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou construir esse tamanho que eu acabei de fazer, de 18. Então, eu vou colocar a border em cima e embaixo. Depende muito do desenho que for escolhido, o tamanho dele aqui. Por isso, eu não vou dar nem medidas dessas faixas. Eu vou dar a medida final, tá certo? Vou costurar em cima e embaixo. Em cima e embaixo e vou colocar numa manta. Já vou costurar a lateral dele aqui, ó, direito com direito. E aqui a mesma coisa. Então, lembrando, como eu falei que aqui tem 28, o meu desenho tem que ser da metade pro lado direito, né? Pra depois, quando eu dobrá-lo, dar já a capinha do porta-passaporte. Que vai ser isso aqui, ó. Ali no porta-passaporte, você abriu essa tirinha de couro que eu coloquei. Isso, que eu coloquei o botão, né? Mas vamos dizer que a pessoa não tem o botão. Então, eu fiz uma outra sugestão, que é essa peça do lado, se você puder mostrar. Com elástico, né? Com elástico. Que fica ainda mais simples de fazer, tá vendo? Essa é com elástico. Sim. Então, se for a peça com botão, é só a gente colocar uma tirinha aqui e colocar o botão, igual tá aquela lá. Se for com elástico, então, neste outro lado onde é reto, aqui em cima, ó, mais ou menos 2 centímetros aqui, eu vou ter que já fazer um furinho, já passar um ilhós e já aplico esse ilhós aqui. Dá pra ver bem? Sim. Olha, acho que por esse lado dá pra ver bem. Então, eu construí essa peça, 18 por 28. No caso daquela maior, às vezes tem pessoas que gostam de levar válsero e tudo mais, então, eu aumentei pra 23 centímetros a altura e o tamanho é o mesmo. Então, aqui, eu já coloquei essa parte, então, eu já vou passar o elástico aqui, ó. Lembrando que tem muita gente em casa de férias, casa da sogra, no sítio, casa de praia. Aproveite aí o seu final de ano pra baixar o aplicativo da Ateliê na TV aí no seu celular ou no seu tablet. Uma informação importante, ele é gratuito, tanto pra baixar esse aplicativo, assim como não tem mensalidade. Lá tem muitas aulas maravilhosas, não só de costura, como de artesanato variado, gratuitamente. Então, vai lá agora no Apple Store ou no Google Play, que seja, e baixe gratuitamente no seu celular. Se você não souber, pede ajuda pro filho, pro sobrinho, pro netinho, que ele vai baixar pra você, pra você ter inúmeras aulas gratuitas no seu celular, assim como de todos os programas aqui, você assiste quando quiser, quantas vezes quiser e de graça. É bom o pessoal estar de casa nas férias, pode assistir aí a várias sugestões, não só da professora Helena Cândido também, como muitos profissionais. Isto. Fiz essa parte, já coloquei o elástico, tá? O elástico, né? Ou então, já colocaria a tirinha com o botão. É que o elástico é mais simples, eu acho que é mais fácil da pessoa ter em casa. Então, agora eu vou começar a fazer a parte de dentro disso aqui. Então, tá aqui, ó. O que que eu gosto de fazer, ó? Aqui é o centro, lateral e lateral. Se eu não fosse colocar a caneta, eu poderia fazer uma peça do mesmo tamanho que essa. Como eu resolvi colocar a caneta, então eu usei o centro, tô colocando numa mantinha menor, tá vendo? Só pra dar uma estabilidade e coloco um elástico aqui, pra depois eu entrar com a minha caneta aqui. Feito isso, eu vou colocar essa lateral, costurar, um pezinho de máquina pra lá e pra cá, pra dar essa parte de dentro aqui, tá vendo? O que que eu fiz? Essa manta eu fiz um pouco menor, pra eu não ter volume aonde eu vou costurar aqui. Feito isso, nós vamos reservar essa parte um pouquinho aqui. Então, eu vou para os bolsos aqui, ó. O bolso é bem simples. Tá aqui, ó. Tem 12 centímetros por 18 de altura, que é o nosso... Então, eu faço ele dobrado, coloco uma mantinha ao meio, dobro pra que fique nessa medida, ó, 12 por 18. Ela vai ser um bolso de um dos lados. Aqui eu apliquei, você pode quiltar, tá? Pra ficar mais durinho. E eu apliquei aqui, ó, esse porta-documento de plástico aqui, tá vendo? Isso aqui você encontra pra comprar. Então, aqui cada uma... É bem legal, né? Coloca aqui, e se quiser colocar um acabamentinho de tecido, também pode. Então, esse é o lado de cá. O lado de lá, é onde vai entrar o passaporte. Então, o que que eu faço? Eu tenho aqui, ó, 12 centímetros de altura por 13 de largura. Vou colocar o forrinho nele, ó. E costurar somente a parte de cima. Ó, feito isso, eu dobro. Eu gosto de deixar o forro 2 centímetros mais alto do que a parte da frente, porque assim, quando eu viro aqui, ó, já fica parecendo um viés. Dá o acabamento. Dá o acabamento. Então, vocês lembram que aqui, essa parte que eu fiz 12 por 18, eu vou ter que ter esse mesmo lado aqui, só que em vez de 12, eu aumento um centímetro, porque eles estão separados. Já que eu vou costurar essa parte aqui, ó, então, preciso acrescentar a margem de costura num dos lados aqui. Acrescento um centímetro que dá certinho. Coloco aqui, e vou costurar só esta lateral aqui, ó. Quem não conseguiu anotar todas as medidas, é só ir lá no nosso site. Isso. Que as medidas todas estão lá, os moldes e todo o passo a passo, sempre gratuitamente. Ó, virei tudo pra lá. Então, tenho o outro lado do bolso aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui, ó. Um prontinho aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho a parte externa pronta, eu tenho a parte interna pronta. Então, vou colocar direito com direito, e vou costurar se eu quiser um ensacado. Neste caso, eu achei que o viés daria um charme maior. Então, eu vou colocar manta com manta aqui, ó. Avesso com avesso. Vou posicionar direitinho aqui. Vou prender isso aqui direitinho aqui. Vou passar um zigue-zague só pra prender. E nada sair do lugar. E nada sair do lugar. Lembrando também que a Eliana Cândido estará conosco no Festival de Pet Bolsas do mês de março. Já já vou falar da oitava edição do Pet Bolsa. A Eliana Cândido estará conosco em Campos do Jordão. Pode até pôr o telefone, o site aí. Já já vou explicar todos os detalhes da oitava edição, hein? Do dia 20 e, deixa eu ver aqui, é tantos festivais. 26 a 29 de março. Ó, tá praticamente pronto. Tá vendo? Só falta o acabamento externo. Que aí a gente coloca o viés. O viés, vamos colocar olhando o lado externo aqui, ó. Se tiver sobrado algum pedacinho, pode aproveitar pra... Pra tirar esse pedacinho aqui, ó. Então, agora o viés. Então, o que que nós vamos começar? Como é quadrado, eu poderia cortar essas tiras só na largura do tecido, não necessariamente enviesado. Que como eu tô usando um xadrez, eu acho que fica mais bonito cortar ele enviesado. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar a costurar, eu deixo sobrando um pedaço. E eu venho aqui, eu começo quase no canto final. Vou fazer um pezinho de máquina aqui. Fazer um canto bitrado aí? Vai fazer um cantinho mitrado. Deixa eu ver. Mostra bem que essas tem gente que não conhece o canto mitrado e hoje vão aprender aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, pra fazer o canto mitrado perfeito, o que que eu preciso saber aqui, ó? Essa distância de pezinho de máquina aqui, ó. Eu vou começar, então, lembrando, ó. Deixa um pedaço sobrando. Começo aqui. Então, essa mesma margem de costura que eu deixo aqui, eu tenho que deixar faltando de costurar aqui. Então, eu chego até faltando uma margem de costura. Então, venho... Quando chegou nessa... Na marcação que eu fiz aqui, eu viro e venho aqui pro cantinho. Eu já faço um mitrado aqui, tá vendo? Então, ele me facilita. Ele me facilita aqui, ó. Quando eu virar pra lá, ele já tá no ângulo certinho que eu preciso. Viro pra cá e volto com ele na mesma medida da minha peça. Pego aqui. Já virou lado, vocês perceberam, né? Ó. Vou mostrar novamente, porque isso aqui é interessante. Aqui, ó. Vamos de novo. O final da minha peça tá aqui, ó. Então, eu tenho um pezinho de máquina aqui. Então, eu costuro até faltando o mesmo pezinho de máquina. Vou até a minha risca. A marcaçãozinha que eu fiz. Viro e saio pro cantinho aqui, ó. Como se já fosse o mitrado. Dá pra ver? Daquela lateral. Isso. Isso. Perfeito. Então, quando eu virar pra lá, ó. Quando eu dobrar pra cá, essa costura vai fazer com que fique perfeito aqui, ó. Então, eu volto pra lá na mesma altura da minha peça. É o que você fez lá em cima, né? É o que eu fiz lá em cima. Eu vou fazer mais esse pedaço e eu já vou mostrar como. Olha aí, Helena Cândido, mostrando todos os detalhes aí. Eu sei que tem muita gente na casa de praia, no sítio, ó. Ó o acabamento, ó. Ó, vamos ver como ficou aqui, tá vendo? Aqui, quando eu virar pra cá, ó. Você vê que fica perfeito. O mitrado, tá vendo? Não tem onde errar. E vai fazer isso nos quatro cantos aqui também. E tá pronta a peça. Aí sim, Helena Cândido, que capricho, que peça linda. Eu tenho certeza que muita gente tá em casa agora já pensando em preparar uma peça dessa, ou pra dar de presente, ou pra vender. E eu quero aproveitar, Helena Cândido, que você tá aqui, aproveitar que muita gente tá em casa. A gente vem falando ao longo dos últimos programas muito sobre as nossas viagens, né? E convidar o pessoal pra oitava edição do Festival de Pet Bolsas. Festival esse, que será lá no Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão. Você vai se hospedar lá quatro dias, nesse hotel maravilhoso, que fica no meio da montanha de Campos do Jordão. Eu costumo falar que só de se hospedar no hotel, já vale a pena a viagem. Agora, você se hospedar lá e fazer aulas com esses grandes profissionais, grandes professores que estarão lá esperando você, aí é uma viagem pra lá do especial. No básico, que seria o iniciante, você que tá começando no mundo da costura, você fará aula com a Renata Silva, a Sam Arteira, Paula Kondo e a Silvia Moresco. Vai fazer aula com todos esses professores, com todo o material incluso, e vai sair com todas essas bolsas prontas. É muito legal, porque você sai de lá com muito aprendizado e com peças maravilhosas. Se você for para o avançado, aí sim você vai fazer aula com a Helena Cândido, com a Patrícia Washington, Patrícia Miller e também a Ana Helena. Quem já esteve conosco em Campos do Jordão sabe como é gostoso poder passear por lá, costurar em meio à natureza, com uma comida maravilhosa no hotel, com um serviço, um atendimento. Olha, são quatro dias inesquecíveis. Eu costumo falar que, claro, a viagem é muito rápida, passa rápido. Mas o que fica são as lembranças, são as amigas, o aprendizado, tudo que você vivencia nesses quatro dias. Não é à toa que nós já estamos na oitava edição do Festival de Pet Bolsas, décima nona edição do Festival de Pet Work. Tem aí a costura criativa, né? Agora no meio de fevereiro, vagas praticamente esgotadas. Tem viagens internacionais. Sabe onde a Helena Cândido vai estar no meio de fevereiro, gente? Ela vai estar costurando em alto mar. Ela vai estar dando aula junto conosco lá, com a Royal Caribbean. Faremos costura em alto mar, indo para o Caribe. Que chato, né? E aí vai estar a Helena Cândido. Teremos também a Camila Martins e a Eunice Manse. Imagine só você saindo de São Paulo para Miami. Aí a gente fica, ficamos dois dias, claro, em Miami antes para comprinha, que ninguém é de ferro, né? Vamos no Walmart, nas lojinhas, aquela coisa toda, né? E de lá saímos com a Royal Caribbean, com o Oasis of the Seas, sentido Caribe, costurando em alto mar. Com o curso com as professoras, em alto mar. E quando acaba o cruzeiro, você ganha a máquina de costura que você costurou em alto mar. Ou seja, são viagens inesquecíveis. Dê de presente uma viagem onde você vai costurar, vai se divertir. Tem festival de boneca, tem de tricô e crochê, para você que gosta de tricô e crochê. Temos inúmeras viagens onde o que a gente mais quer é que você se sinta bem, se sinta feliz, fazendo o seu artesanato. Pode mandar uma mensagem de WhatsApp, que a gente está com um plantão aí, que muitas pessoas estão acompanhando o nosso programa, às vezes pela primeira vez, e não sabem como funcionam as nossas viagens. Os festivais de campos do Jordão, nós temos ônibus saindo aqui do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo. Da rodoviária do Tietê e rodoviária da Barra Funda, também aqui em São Paulo. E o ônibus, especialmente, saindo do Rio de Janeiro, parando em Resende. Então, o pessoal de Resende, região, também podem aproveitar e vir para Campos do Jordão, para se hospedar no Hotel Oro Turgade. Pode entrar em contato pelo telefone agora mesmo, tire todas as suas dúvidas, pode parcelar em até 10 vezes. Ou seja, invista em você, dê de presente para si mesmo, uma viagem onde você vai se sentir bem, se sentir feliz. Não é gostoso, né? Poder viajar agora, poder viajar, ainda poder fazer artesanato, patchwork junto. Helena Cândido, me fala um pouco da peça sua que você vai ensinar no Pet Bolsas. No Pet Bolsa? É, na oitava edição. Olha, é uma bolsa, sim, especial. Eu estou até usando materiais diferentes do que a gente costuma usar, né? Porque a bolsa, o acabamento, eu acho que faz toda a diferença na peça, né? Não sei se você vai mostrar a peça aí, né? Está mostrando. Então, ali a gente vai trabalhar, nós temos, além da técnica que a gente está usando, né? A gente tem, assim, toda a estrutura um pouco diferenciada do que aquilo que a gente faz no dia a dia, para dar mais uma opção, cada vez tentando, dentro do artesanato, levar a melhor qualidade final, né? Para as peças. Está aí, Helena Cândido, que está lá conosco. Repito, a data é de 26 até o dia 29 de março. Vem aí a oitava edição do Festival de Pet Bolsas. Vamos mostrar os produtos da Dela. A Dela é a marca da organização. Quer deixar o seu ateliê a casa das crianças? O quarto das crianças? Ou o seu quarto ainda mais organizado? Ah, é Dela, com certeza, hein? Parabenizar a Dela, hein? Caixas organizadoras, cestos organizadores, porta-revista, porta-objeto, materiais que farão com que o seu espaço fique mais organizado. O armário do maridão tem aquela bagunça toda. Ah, a Dela é a marca da organização. São inúmeros os produtos. E agora não volta às aulas. Ah, só vai da Dela, hein? Com aquelas pastas lindas. Olha, parabéns a Dela aí, que já é conhecida no Brasil inteiro como a marca da organização, tá? Informações no Facebook, no Instagram, nas lojas de todo o Brasil. E vocês encontram os produtos da Dela. Ah, Dela, o grande parceiro aqui do nosso programa. E quero aproveitar a nossa audiência e perguntar para a professora Eliana Cândido, no nosso momento Samap de hoje, quanto você venderia esse porta-passaporte, hein? Você, Eliana Cândido, e o custo? Você lembra do custo, mais ou menos? Ah, o custo vai variar daquilo que você... Como eu usei tecidos que eu tinha pedaços, né? Então, assim, mas é uma faixa de R$35 a R$45 o preço de venda dessa peça. De R$35 a R$40, momento Samap, ó. Eliana Cândido venderia de R$35 a R$45 essa peça aqui. Já que estamos falando do momento Samap, roda aí, Samap, já pediu a sua? Olha, pode ficar tranquilo que é só uma picadinha. Picadinha. Quem está com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco, nem letrinha miúda. Peça sua maquininha a partir de R$12, de R$4,90 e teste por 30 dias. Se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse samap.com.br. Aqui, a gente sempre diz a verdade. É, eu acho que vai doer um pouco. Com sete de agulha. Peça já a sua pelo samap.com.br. Samap é a maquininha do artesão brasileiro, hein? Nunca mais você vai pagar mensalidade pela sua maquininha, muito menos as taxas são as menores do mercado. Taxas exclusivas. Acesse samap.com.br. Queria agradecer demais, hein, Eliana Cândido. Deu você pelo carinho e pela aliança. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.